Gostei muito do presente que a Globo me mandou, mas toda vez que eu chego aqui em casa, eu penso que tem alguém ali fora. Toda vez, toda vez. Mano! Só você pra salvar eu, hein, Babelino? Então bebê, chegou essa hora. Obrigado, hein, mano. Tava precisando? Tava precisando, vê se melhora aqui, essa lata aqui. Vai fazer, tirar foto. Onde é que você tava, hein? Tava lá em Caldas Modas. Você não para de viajar, hein, né? Vim diretamente em Caldas Modas. Que isso, mano! Tá vendo? Dá um jeito, né? Obrigado, mano. Tá ficando bom, tá ficando bom. E a Globo tá mandando vários presentes, os totens em tamanho real dos participantes do BBB. E não podia ser diferente, né? O Bill tomou um susto daqueles, toda vez que chega em casa e vê a imagem dele gigante. Ele pensa que tem alguém em casa. A Pocah também, esses dias, ela se assustou. Eu até postei aqui o vídeo. Ela se assustou com a imagem dela, tamanho real que ela ganhou de presente. E aí, gente? Lembrando que hoje tem documentário já já no canal, episódio 2. Então deixa aquele super like e corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal. E aí, gente?